Agregando mais de 140 canais, a Soul TV está disponível em mais de 197 países. A Soul TV é uma plataforma de TV streaming interativa que combina o melhor da TV e do streaming. As Smart TVs possuem funções que você não encontra em outro lugar. Os sistemas são intuitivos e fáceis de usar. Com um clique, você chega aonde você quiser. A Soul TV está disponível para Smart TVs Samsung e LG e smartphones Android e iOS. Além de assistir no conforto de sua casa, você pode assistir de onde estiver, apenas com um smartphone Android ou iOS conectado a uma rede. Proporcionando agilidade e praticidade, você pode solicitar um caching de seu celular para a televisão e, automaticamente, todos os comandos feitos por ele serão replicados na TV. E mais, a Soul TV é uma TV social que permite a interação dentro da plataforma. Você pode também assistir diferentes eventos, shows, partidas de futebol e sentir toda a emoção em tempo real. Se você perder algum desses conteúdos ao vivo, assista quando e onde estiver através do VOD. Outra forma de monetização é a inserção de publicidades nos canais. Além dos canais gratuitos, você pode assistir canais premium mensalmente. Assista os conteúdos mais exclusivos e os melhores conteúdos direto Smart TV ou Smartphone. Na Soul TV, é possível divulgar a sua marca ou produto com audiência garantida. Com o e-commerce, qualquer produto está a um clique de distância, através do seu controle de TV ou smartphone. Na Soul TV, você também pode compartilhar os seus conteúdos e canais favoritos com os seus amigos. Seja por WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter ou e-mail. Você também pode montar sua programação e agendar seus programas favoritos e personalizar grade de conteúdo. Isso tudo ainda melhor, com prêmios e recompensas para os usuários. Quanto mais assiste, mais ganha. Quiz interativos e em tempo real. Apostas em jogos, votações, lutas, reality shows e programas de auditório. Social commerce para compras coletivas. Soul TV, o controle está em suas mãos.